A aplicação da insignificância em crime de descaminho não pode ultrapassar o valor de 10 mil reais. O entendimento é da sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros reformaram decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e determinaram o prosseguimento da ação penal em um caso de importação de mercadorias sem pagamento dos impostos, calculados em 11.123 reais. O limite de 10 mil reais foi estabelecido por lei em 2004 como valor mínimo para a Fazenda Nacional executar dívidas fiscais. Em 2012, uma portaria ministerial aumentou o valor para 20 mil. Para o TRF-4, esse também deveria ser o limite nos processos penais. Mas o Ministério Público Federal recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. O relator, ministro Rogério Schietti, destacou que no ano passado o STJ julgou recurso repetitivo sobre o assunto e ficou estabelecido que existe a possibilidade de aplicar o princípio da insignificância quando o valor do tributo devido não ultrapassar 10 mil reais, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Em julgamento recente, o STF admitiu a aplicação do mesmo princípio para débitos de até 20 mil reais. Mas o relator destacou que o ministro da Fazenda não poderia alterar a lei com uma portaria e que mesmo se ela fosse válida, os fatos ocorreram antes da publicação.